Vamos separar e procurar. Não se preocupe, eu vou cuidar dessa vez. Aquela gente virou. Olá Jorgen, calma... Bom, bem-vindo. Foi duas horas de Warhammer né velho, tá bom. Tô tentando avançar um pouquinho. Duas horas e meia de Warhammer. Tudo isso. Porra, tudo isso. Gente, o que é um Shurperiano? Esqueceu só de me falar isso antes de eu pegar a missão. Tô na caça de Rastro aqui, porque eu tô achando Janath. Tchau. 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 E aí Pra cá vai dar um janete. Chegou o botocanato ali tem um sué aí. Na verdade é... por aqui. Por isso eu não deixo o chat na tela, porque eu não sei... Às vezes eu estou fazendo live e aparece mais mensagem do bot do que mensagem de vocês, né? Deixar o chat na tela. Aí... não tem grato deixar o bot na tela. Ah! Vamos lá. Seja o que for, não existe. Será que ele está de brinca recoligionado? Renato, você viu alguma coisa aqui? Estou procurando o primeiro sorperiano. O que é que você espirrou ali? Vamos lá. Vamos lá. É... 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 Apertei a nossa base e não achava o bicho Vamos ver aqui para cima Literalmente o pior caçador do mundo, não acha nenhum astro que é possível Apenas a Renate A Renate cobriu todos os astros do outro bicho Tem que estar aqui, com certeza Então Jesus Adito Apocalipsis Na af Ah, vou pegar o gatinho que eu tô aqui, né, velho? Ei, rapaziada, vamos brincar comigo lá, com o caça-rasco. Na porta a missão não existe, não, tá bom, é com o mídia e machia o bicho, né? Pode importar a missão, é que o bicho não existe. Só um janatinho, velho. Sabe uma coisa que nunca falha pra aparecer um bicho que você não quer patriar? Caçar outro bicho. Apenas para o grande de águilas. Apareceu? Peguei? O que é isso? O que é que você achou a atenção dele? Só vai ver pra trás, né, ali em cima Ah, cara, conta um grande jogador, já tá sacanagem, valeu pra você ficar ficando na dúvida E apareceu só um grande jogador E aí E aí Vamos lá. 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 Paty-mino. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegou uma mudança rampa. Eu preciso hoje eu vou voltar demais, mas eu vou dar até aqui. Vamos lá. 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 Ah, moral, velho. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Vai demorar muito? Então eu faço tudo de novo, melhor, porque ai eu faço com calma, porque eu tenho que dormir de qualquer jeito então. E aí